E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês, Marcela Pontos aqui na área, mano, trazendo, aí eu acho que é o terceiro vídeo de hoje, dia 22 de setembro, né mano? Agora é tarde aqui, agora são exatamente quase 17 horas, quase 5 horas da tarde, e cara, eu tava aqui novamente, que funciona aqui no meu freefire, e eu lembrei, eu falei, cara, daqui a pouco vai sair aí o Diamante Royale, né mano? Com a nova skin do Vampire e tal, mostrei o clipe e tal, se você não assistiu, vou passar um pedacinho dele depois, ou vou deixar o link no primeiro comentário fixado aí, o link para o clipe, onde mostra a skin bonitinha na ação. Aí eu fiquei pensando, eu falei, cara, mas peraí, vou mostrar, cara, porque agora, aqui no Brasil, acho que só vai ser a noite, né, depois das 10 horas da noite, que vai liberar ela, mano. Aí eu pensei assim, eu falei, cara, mas agora que eu lembrei, eu tenho uma conta na Tailândia, servidor da Tailândia, vou entrar lá e vou mostrar. Essa aqui é a minha conta do servidor da Tailândia, cara, e eu vou mostrar aqui para vocês, então, aqui, ó, aqui já chegou, mano, o Vampiro de Sangue, né, Vampiro Sangrento, sei lá, Blood Wine aqui é o nome dele, tá? Vamos fechar aqui, ó, também aqui também tá tendo o evento dos cozinheiros lá, não sei se vocês lembram, já a gente vai entrar lá, mano. E também tá tendo essa roleta, essa roleta aqui, ó, com os, com as skins aqui dos, dos vampiros, dos vampiros, não, mano, esqueci o nome dessa skin aqui, mano, dos samurais, dos samurais, né? Esqueci o nome deles, mano, mas é, tá, tá tendo esse evento aqui, vários do YouTube já fizeram sobre isso, mas o que a gente quer ver, mano, é aqui no Sorte Royale, no Diamante Royale, mano. Vamos ver aqui a animaçãozinha, a gente vai tá conferindo ela toda aqui, então já deixa um like aí e se inscreve no canal, olha aí, mano. Meu Deus, velho, muito da hora, né? Então, dentro de algumas horas aqui no Brasil, mas precisamente 8 horas no momento da gravação desse vídeo, vai tá chegando essa skin maravilhosa aqui pra nós, mano. Olha só que legal, mano, essa, vamos ver aqui nos detalhes aqui dela, olha aí, a animaçãozinha dela, bacana, ó, o cara fica flutuando, mano. Vamos ver aqui, ó, cara, esse sobretudo, ele é muito parecido, eu acho que a Garena voltou a fazer de novo, né? Tipo assim, só mudando as cores, mudando alguns pequenos detalhes, mas ele é bem parecido com aquele sobretudo lá do cowboy, lá do passe de elite, mano, tá? Você pode ver aqui, ó, os detalhes, aquela abertura aqui, ó. Vamos voltar aqui, vamos ver se é igual mesmo. Vamos entrar aqui, ó. Ele é muito parecido com essa aqui, ó. Cadê, cadê, cadê? Aqui, ó. Tá vendo aqui os detalhes aqui, ó? Ó, esses parados aqui, essa fuleiragem aqui nas costas é igual, né? É igualzinho, mano, nossa. Ah, Garena, né, isso é sacaneio, mano, se eu fazer as coisas, eu só mudo só por detalhes. Olha aqui, ó, vamos ver como detalhes aqui. Ó, ela colocou esses negócios aqui, que aquele lá não tem, as fivelinhas aqui também não tem, mas ficou da hora, né, mano? Ficou bem bacana, isso aqui atrás é meio parecido, tá? Lembra que eu tô aqui com o personagem Rafael, tá? Muito bonito, mano, essa jaqueta, hein? Gostei, mano. Aqui é a cabeça, olha aí, que legal. Vamos ver aqui com o teu nome, ó. Sangue, me dê sangue, esconde capacete, vingança do vampiro. Ui, dá até medo essa esquina. Aqui é a camisa, seu sangue é minha armadura. Olha aí. E sobretudo, eu achei muito da hora, mano. Ficou bacana, eu vou tentar pegar lá na minha conta principal depois do Brasil quando sair. Legal que tem essa animação dos vampiros aqui, ó. Vampiros não, dos mocegos, né? A calça, a calça é mais simples, né? Pelo visto, ela não bugou, ó. Tá vendo? Ela tá por baixo da camiseta, então não bugou. Porque a outra que eles fizeram, eles colocaram por cima da camiseta e o que fazer com qualquer camisa esconder esse capacete. Agora não, eles colocaram por baixo. O sapato mais simples. Cara, outra coisa bacana que tem aqui no servidor da Tailândia, olha esse capacete, mano. Que da hora. Olha aí. Aí ele vai aumentando aqui os levels, ó. Corte moderno, mano. E o nome da skin é pacote Drax. Pacote Drax, é o nome da skin. Tem outras coisas bem bacanas aqui também. Ó, esse retrato urso polar. Deixa eu ver o que mais aqui. Esses stannies, mano. Esses stannies são muito da hora, olha só. É bonitinho, velho. Bonito pra caramba. Vamos ver aqui o que mais tem aqui. Essa jaqueta também não tem no Brasil. Jaqueta Down feminina. E a jaqueta masculina. Mano, tem umas coisas bem legal aqui. Essa camiseta feminina também molhada não tem no Brasil. E aqui tem, ó. Muito da hora, mano. Ó, essa aqui também não tem no Brasil. Olha aí, que legal. Mano, tem muita coisa bacana aqui nesse servidor. Olha o nome da mulher que veio aqui, ó. Larissa. Eu ainda nem tenho ela, mano. Vou gerar aqui, vamos ver se consigo pegar ela aqui nesse servidor. Deixa eu ver se eu vou conseguir pegar ela. Não, peguei. Vou gerar mais uma vez aqui. Peguei. Vou gerar logo. Peguei. Nem vou pegar. Até aqui eu sou azarado. Pega não. O arma arrojada e faltou nove dias. Mas o interessante mesmo é isso aqui, mano. Então tá aí. Tá confirmado. Tá confirmado mesmo. O pacote Drax vai ser. Essa skin que vai chegar aqui no Brasil. Tá, infelizmente não tem um diamante aqui. Senão eu ia tentar girar ela e pegar ela. Pode mostrar ela já jogando com ela. Mas é isso aí, galera. Comenta aí o que você achou. Você vai tentar pegar essa skin. O que você achou do sobretudo. É bonito, não é? Comenta aí, beleza? Vou ficando por aqui então. Fiquem todos com Deus. E eu fui.